Sim, bora de polêmica. Lampião e Maria Bonita. Era paulista, carioca, mineiro, gaúcho ou nordestino? Bom, a Disney Plus está lançando a série Maria e o Cangaço, que conta meio que uma história, uma ficção sobre Lampião e Maria Bonita e principalmente Maria. Porém, ela foi detonada nas redes sociais porque a atriz convidada para viver Maria Bonita foi a Isis Valverde, que é mineira. Já o Lampião vai ser Júlio Andrade, que é gaúcho. E até agora, o que o pessoal viu foi que os dois atores têm sotaque mineiro e gaúcho e participaram dessa série que mais ou menos acontece no sertão de Alagoas, com sotaque mineiro, com sotaque gaúcho, meio que carioca, meio que paulista, combina ou não combina? Nas redes sociais, muita gente detonou a Disney Plus, já que existem muitos atores e atrizes nordestinas no mercado. Claro que a Isis Valverde é uma grande atriz, como o Júlio Andrade é um grande ator. Porém, só mesmo dois atores com sotaque original do Nordeste, com a cor talvez original do Nordeste, o bronzeado das praias do sertão, poderiam viver melhor esses atores. No Nordeste, parece que muita gente não gostou. No Brasil, muita gente questionou. Quem você colocaria, claro, no lugar de Isis Valverde e de Júlio Andrade? Será que no Nordeste não tem ator? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. Sim ou não? Me conta que eu quero saber.